Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no canal Sítio Família Rosso E é com muito prazer que eu venho aqui mostrar mais uma propriedade pra vocês De encher os olhos, pessoal Esse sítio fica aqui no bairro do Breginho, né? Fica a 6km de Campos Novos de Cunha Um lugar lindo com a vista pras montanhas que é um sonho Você que tem, né? Sonho de ter uma casa com vista Essa é a propriedade certa, pessoal São dois alqueires e meio Vocês já viram o valor aí, né? Então, 200 mil A princípio ela está no contrato de compra e venda Mas dá escritura, né? Ela foi vendida de uma área maior Então ela tem possibilidade de fazer a escritura definitiva Ou seja, matrícula, né? Então, pessoal, é um terreno lindo Tem nascente Ele não tem um rio, mas ele tem nascente Se a pessoa quiser construir aqui na parte de cima Que eu vou mostrar já já, aviso pra vocês Fica um espetáculo E aí traz água na bomba Hoje em dia com energia elétrica Não tem onde que a água não chega, né? Pessoal, antes de começar a mostrar a propriedade pra vocês Eu gostaria de pedir pra todos vocês que assistirem esse vídeo Que acreditem em Deus, em milagre, em bênçãos e gente do bem Eu gostaria de apresentar pra vocês um casal de missionários Que eles são aqui do nosso bairro Chama Nilcineia Então Deus fez uma obra muito grande na vida deles E agora eles estão fazendo esse trabalho de resgatar almas Por todos os lugares Inclusive, pessoal, eles estão lá na Amazonas No Amazonas, né? Então, eles foram chamados pra fazer a obra lá Eles são daqui Então foram fazer essa viagem Fazer a obra Você que acredita em Deus Independente de religião Vai lá conhecer o canal deles Então é um canal que nasceu a semana passada É um canal bem pequenininho Então eu gostaria muito de estar contribuindo pra essa obra que eles fazem Que é divulgando o canal deles Então o canal chama Nilcineia Missionários Nilcineia Eu vou deixar o link do canal deles na descrição desse vídeo Então você que quer conhecer Gente, eles cantam maravilhosamente bem Então eu adoro Tudo que eles fazem eu gosto Então ainda mais a gente ter aqui do nosso bairro, né? Saber que saiu Essa sementinha foi plantada aqui no nosso bairro Então pessoas que fazem o bem Anda junto com a gente sempre E eu tenho o maior prazer de Estar divulgando o canal deles pra vocês Eu gostaria que vocês de coração, pessoal Fossem nesse canal Tá na descrição do vídeo aí embaixo Clica lá Se inscreva no canal deles E vocês vão ter Vão ver que Deus faz coisas maravilhosas Os testemunhos, os hinos É muito legal Bem bacana mesmo Então Vai lá Se inscreva no canal deles Se inscreva no nosso também Você que não é inscrito no nosso canal Que assiste nossos vídeos Mas vocês Gostaria de coração Que vocês fossem lá E ajudassem muito O canal deles a crescer Eu acho que o canal dele deve ter uns 30 inscritos Então eu gostaria muito Que vocês fossem lá E desse Aquele Sabe Aquela super força mesmo Então Bora pro vídeo Gente Olha só Que propriedade Olha onde que eu tô E ela começa lá Nas árvores Lá perto daquela casa Vem Ali tem uma cerca A gente vai descer lá também Tá vendo uma cerquinha aqui Aí ela vai De encontro Até nessa aqui Desse jeito Vocês não vão ver nada Então pessoal Começo da propriedade Nessa cerca aqui Depois do cupinzeiro Olha a vista A minha casa Fica atrás daquela montanha ali Então ainda vamos ser vizinhos Olha só Que lugar lindo Pessoal Vale muito a pena Dois alqueires e meio Duzentos mil Gente É muito difícil Às vezes o pessoal Comenta aí Ah mas É O preço tá caro Pessoal Não tá caro Por quê? Porque eu sou chamado Pra fazer vídeo Em tudo quanto é lugar Que vocês imaginam Só que Foge Muito do que O pessoal gosta Que é terreno Bom Bonito E barato Então nas outras áreas Ali de Cunha Entre Paraty Já é um terreno Esse aqui Já é seiscentos mil Então ainda temos Nessa região Que vocês estão vendo Muita terra Muita terra Então sempre De vez em quando A gente acha Essas maravilhas Esse aqui Já é uma Dessas maravilhas Dos Duzentos mil Dois alqueires e meio Pessoal Terreno com água Todo cercado Tudo organizado Pra você Já fazer uma casa Pra você Criar gado Inclusive Aqui já tem Olha só Então vale Muito a pena Sabe É uma propriedade Muito bacana Acesso Fácil Porque a estrada Principal Aqui a gente vai ter Uns Acho que uns Seis quilômetros De estrada de terra Até chegar no asfalto Tanto Campos Novos Quanto Sentido Cunha E o bairro É lindo Olha isso aqui Que coisa mais linda Então vamos descendo lá Vocês já conheceram Aqui Aqui no caso Seria o final Do terreno Né Olha só Pra você Que é da pecuária É um lugar propício Pra vocês virem Criar gado Eu confesso Que eu tô Um pouquinho De medo Mas não vou correr Não Pra gente Assustar Isso Quis assustar A gente Correndo atrás Mas é pelo jeito Isso é o mansinho Pessoal Agradecer Né Cada um De vocês Que vem No nosso canal Que se inscreve Que comenta Eu leio Todos Não consigo Responder Um por um Mas deixo lá Um joinha Um coraçãozinho Então vocês Pode saber Que eu leio Todos os comentários Os bons Os que não gostam Enfim A gente não vai Agradar todo mundo Né O pessoal Pega muito No meu pé Que as vezes Eu gravo Um terreno menor Né Pra vocês Talvez Pode se chamar De lote De mini chácara De não sei o que Mas aqui Falou que é roça Tem um sítio Não importa o tamanho Então E aí eu coloco Aí no canal Tem muita gente Ah mas isso aí É um sítio Isso aí é um lote Pessoal Vocês acham Dá nome aí No que vocês quiserem Entendeu Mas no canal Vai se chamar De sítio Tá bom Olha só Isso aqui Eu não vou chegar lá Que eu não sou nem louco Né Cheinho De abelha Sangue de Jesus Tempo De Vamos sumir daqui Gente Olha só Que terreno lindo Olha essa vista Nem preciso de drone Né Tá vendo Aquele mangueirinho Lá embaixo Ó A cerca Desce aí Vai até lá No começo Dessa matinha Terrenão Vamos descer mais lá Pessoal Como vocês percebem Nos vídeos Né Eu não edito O vídeo Eu não mudo O filtro Eu não coloco nada É o jeito Que tá aí E a parte legal Quando vocês Vêm visitar O terreno É do jeitinho Que vocês viram No vídeo Então Por isso Que cada um Tem um jeito De gravar Né Eu gravo O mais simples Possível Então Não uso nada É celular Na mão Ao menos Se ficar tremido Se ficar tremido Vocês me perdoa Mas é Cada um Não tem uma forma De trabalhar Pessoal Não perde Não perde tempo Já vai estar aqui Já vai estar sentindo O clima Você que não quer Comprar terra Mas quer vir aproveitar Passar uns dias Na roça Comida de fogão A lenha Aproveitar a cachoeira Pessoal É nesse mesmo número Que eu deixo sempre Aí pra vocês Então Márcio Eu quero ir pra roça Aí manda mensagem No whatsapp Que eu já Transfiro vocês Pra minha mãe E aí Vocês já marcam Os dias lá Que tiver disponível O dia que vocês for Já agenda E Vocês vêm pra cá Ficar junto com a gente Uns dias Um mês Ou quem sabe Comprar um terreno Ficar pra sempre Então isso é muito legal Então pessoal Olha só E eu gosto mais Das áreas com matinha Olha só Que lindo Esse lugar Aqui já é cerca De divisa Olha o tanto De fio de arame Olha Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Falta Outra embaixo Tá vendo Ela desce Vai reto Lá Embaixão Lá no finalzinho Ali Aquela última Arvorezinha Lá tem uma Porteira É uma propriedade Bacana Tá vendo Onde Conectava Lá 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 Outra cerca Aí ela desce Reta 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 Vai até Lá no final Pessoal Pessoal Então vamos descer Lá embaixo Senão esse vídeo Vai ficar com A hora Vocês vão me xingar Pessoal Já desci Aqui embaixo E aí agora eu mostro Debaixo Para cima Para vocês verem Olha só Tá tudo Tá tudo limpo O terreno Só trazer gado Fazer casa Vencer nossos vizinhos A cerca Lá Porteira Lá perde aquela casa Ali E andando aqui No trilhinho Da vaca Pessoal Lembro que quando a gente Ia para a escola A gente ia nos caminhos Assim Hoje indo Transporte Pega na porta E ainda os crianças Não querem ir Gente Muito obrigado Desde já Já quero adiantar Aqui Agradecer Todos vocês Que já Se inscreveram Lá no canal Dos missionários Ouvir a palavra De Deus Sempre é bom Sempre é gratificante Para a gente E Todo mundo Passa problema Pode que tenha Dinheiro Não importa Mas Vai ter uma hora Que a gente vai Passar algum perrengue Quem nós chama É Deus Então Ouvir a palavra De Deus Nunca é demais Aqui pessoal Já tem Uma água Aqui Que eles fizeram Para o gado Beber Para não precisar Descer Lá embaixo Lá embaixo Já tem Uma água Para o gado Que essa água Também vem De mina Mas Faz O certo Era por uma caixa Que o gado Fica mais Tranquilo Essa matinha Aqui Já tem Uma cerca Então Só não A gente está A parte Mais limpa Só que Nós estamos Bem no comecinho Nos pés Do terreno O grama Que é o que mais Tem Aqui Aqui Está vendo A água Já passa Aqui Aí vem Lá de cima O pessoal Também tem As caixas Dessa Mesma Mina Abastece As casas Ali de baixo Então A água É um bem Que é de todo mundo Olha só Aqui É o excedente Da Da caixa Que volta Para O cordinho De novo Está vendo Aqui pessoal Não tem Uma casa Para cima É água Puríssima Dá para enxergar O fundo Lá Aqui É bem Nos pés Do terreno Da cerca Para lá Já não faz Parte Olha só E eu morrendo De sede Pessoal Chegamos Na porteira Então aqui É o final Do terreno Porteirinho Aqui Falei para vocês Que é a chegada Então Por aqui Limpou aqui A máquina E olha Estava lá Em cima Lembra Está no pico Do morro Gente Então é isso Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe esse vídeo Comenta aí O que vocês acharam Grande abraço E até o próximo vídeo